Muito bem, vamos lá, vamos continuar com o nosso papo de férias. Já deixei aqui uma pergunta aí. O empregado completou o período aquisitivo, iniciou o período concessivo. Período de férias que será concedido por ato do empregador, você já viu isso comigo. Minha pergunta é, se o empregador não respeitar o período concessivo, qual vai ser a consequência? Eu não gozo férias? Claro que não, você vai gozar férias sim, só que você receberá as férias em dobro. Então, se não for observado o período concessivo, as férias vão ser pagas, serão remuneradas, perdão, em dobro. Olha lá, sempre que as férias forem concedidas após o prazo que trata o artigo 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Não falou que o empregado perde o direito de gozo de férias, pelo amor de Deus, tem gente que fala isso. Em algumas empresas, de repente, financeiramente, seria até melhor para ela. Ah, não tira férias não que eu pago em dobro, não é isso. Matéria de higiene, saúde, segurança, o trabalho, você descansar, você vai gozar as férias. Mas como ultrapassou o período concessivo, você recebe em dobro. Então, a fórmula passa a ser essa aqui. Férias é igual à remuneração mais o terço vezes 2, dobrado. Tá bom? Bom, o parágrafo 1º tem uma hipótese que tem juízo, ser fixado por sentença às férias também. Diz lá, vem sendo mencionado o prazo concessivo, sem que o empregador tenha concedido as férias, o empregado poderá ajuizar a reclamação pedindo a fixação por sentença da época de gozo de mesmas. O famoso mundo de Alice no País das Maravilhas da CLT. Você com contrato de trabalho em curso, ajuiza uma reclamação trabalhista postulando as férias não concedidas pelo empregador, já que ultrapassa o período concessivo. Olha que beleza. Isso vai ocasionar férias eternas. Muito bem. Mas é assim, gente. Durante o contrato em curso, você pode pedir que o juízo fique por sentença. Tem multa, tem as trentes para o empregador? Claro que sim. É o parágrafo segundo que diz, a sentença culminará pena diária de 5% de salário mínimo, não tem mais da região, devido ao empregado, até que seja cumprida lá a obrigação de conceder as férias para aquele empregado. Pergunta. O empregador concedeu as minhas férias dentro do período concessivo, mas não foi integral. Imagina que eu tenho lá 30 dias de férias. E aí, ele se enrolou na conta, não me importa. O que importa é que ele concedeu 15 dias dentro do período concessivo, e os outros 15 dias ultrapassaram o período concessivo. Foi? 15 dias dentro do concessivo, e os demais ultrapassaram o período concessivo. A minha pergunta é, nesse caso, as férias vão ser pagas também em dobro? Sim, mas não o período completo. Apenas os dias que excederem, apenas os dias que ultrapassarem o período concessivo, que serão remunerados em dobro, de acordo com a súmula 81 do TST, piscando na sua tela. Olha lá. Os dias, pronto. Os dias de férias gozadas após o período legal de concessão, período concessivo, deverão ser remunerados em dobro. Então, não vai ser a totalidade, apenas os dias. Só os dias serão pagos em dobro. Bom, nós sabemos que a exclusividade não é um requisito, não é um traço marcante, não é um traço que vai caracterizar a relação de emprego, de forma alguma. Então, obviamente, você, empregado, pode laborar em mais de um local. Eu posso ter dois trabalhos, três trabalhos, não importa. Então, imagina que eu trabalho na empresa A e na empresa B, e na empresa A eu estou de férias, mas não estou de férias na empresa B. Então, eu trabalho na empresa B, não tem nenhum problema. Agora, o que o legislador de 1943 trouxe aqui é uma situação um pouco bizarra e nada eficaz na prática, que é o empregado que está durante o período de férias não poder laborar em outro local, fazer outra atividade. A não ser que o empregador já tivesse conhecimento dessa outra profissão, dessa outra empresa, dessa outra atividade. Surreal. Às vezes, muitos empregados vão aproveitar o período de férias e vão fazer um curso, vão vender alguma coisa, enfim, vão se mexendo, vão ficar parados. Porque a realidade não permite que você, a grande maioria dos brasileiros, infelizmente, que você fique lá paradão, descansando 100% durante o período de férias. A gente sabe que isso não é uma realidade. Mas, não é possível de acordo com a legislação. Eu sempre nos áudios que vocês mandam tirando dúvidas, eu falo para vocês, prática é uma coisa, prova é outra. Então, fiquem atentos com o artigo 138 da Série T. Durante as férias, o empregado não poderá prestar serviço a outro empregador, salvo se estiver obrigado a fazê-lo em virtude de contrato de trabalho e regularmente mantido com aquele. Então, é de forma super excepcional. Não é regra. Só se o empregador tiver conhecimento que você labora em outra localidade. Fora isso, você não pode prestar nenhuma atividade durante o seu período de férias. Esse é o recado aqui do legislador. Rezete, vamos falar um pouquinho de férias coletivas? Vamos. Quando a gente fala em férias coletivas, a gente precisa lembrar que eu posso considerar as férias para um departamento, sei lá, uma filial, todos os empregados, alguns empregados, enfim. Essas são as chamadas férias coletivas. As férias coletivas é um ato que depende também exclusivamente do empregador. Ele não depende de ninguém. O empregador deve comunicar a algumas autoridades, na verdade, a uma autoridade e também ao sindicato, o período de férias coletivas. Mas quem decide isso é ele. As férias coletivas podem ser fracionadas? Podem sim. O legislador reformista não mexeu aqui nas férias coletivas como fez nas férias geral, nas férias regras, digamos assim. Lá permitiu um fracionamento em até três períodos. Aqui não. Então, permanecem só dois fracionamentos, até dois fracionamentos. Olha lá o artigo 139. Poderão ser conscidas as férias coletivas a todos, como nós falamos, os empregados, uma empresa ou determinados estabelecimentos ou setores da empresa. Então, a todos ou alguns estabelecimentos, filiais ou setores. As férias poderão ser gozadas em dois períodos, está aqui, dois períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a dez dias corridos. Então, se é férias coletivas, eu posso pracionar em dois períodos anuais, mas nenhum desses períodos poderá ser inferior a dez dias corridos cada um. Então, aqui não teve alteração pelo legislador reformista. Como eu falei da comunicação, da ampla comunicação, da ampla divulgação, é dito lá. Para fins previstos neste artigo, o empregador comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, hoje, competência do Ministério da Economia, não tem mais o Ministério do Trabalho. Com antecedência mínima, é prazo, 15 dias, prazo você grava, as datas de início e fim das férias, precisando quais estabelecimentos ou setores abrangidos pela medida. Parágrafo terceiro, em igual prazo, também 15 dias, o empregador enviará cópia da aludida comunicação aos sindicatos representativos da respectiva categoria profissional e providenciará fixação de aviso nos locais de trabalho. Então, não tem que pedir autorização pra ninguém, mas sim uma ampla comunicação, uma ampla divulgação. Então, se forem concedidas férias coletivas, o empregador comunica no prazo de 15 dias a autoridade competente, de acordo com a CLT e Ministério do Trabalho, atualizando o Ministério da Economia, e também vai comunicar, nesse prazo de 15 dias, aos sindicatos respectivos daquela categoria. Bem como fixar avisos na empresa, enfim, quais empregados, quais são os setores que vão estar gozando aí de férias coletivas. Tá bom? Artigo 140. Os empregados contratados a menos de 12 meses gozarão da oportunidade de férias proporcionais, iniciando-se, então, novo período aquisitivo. Então, vamos imaginar que eu tenha trabalhado só 8 meses daquele ano, então eu não completei o período aquisitivo, entrei agora na empresa, eu só teria 8 dozeavos de férias, por exemplo. E o empregador resolve da férias coletivas pra todos os empregados. O que vai acontecer nesse caso? Eu vou ficar sozinho na empresa, apagar a luz? Mas, lógico que não, eu também vou sair de férias e vou sair de férias proporcionais. Eu recebo 8 dozeavos como se fossem férias e os outros períodos como licença e outro período final como licença remunerada. Então, eu não fico sozinho na empresa. Se as férias coletivas abrangem, abarcam o meu setor ou todos os empregados, mesmo que eu não tenha completado o meu período aquisitivo, eu saio de férias com todos, só que as minhas férias são proporcionais, já que eu não completei o período aquisitivo. Tá bom? Uma regrinha decoreba, se dificilmente cair em prova, quando o número de empregados contemplados com férias coletivas for superior a 300, a empresa poderá promover, mediante carimbo, anotações que tratam o artigo 135, parágrafo 1º. Então, tá aí. Então, a gente sabe que quando os empregados saem de férias, tem que anotar o período de férias na CTPS, o período que sai direitinho. E a gente diz aqui, de acordo com a CLT, que pode ser usado carimbo para isso, né? Empresas com mais de 300 empregados. Então, não vai ser uma regrinha nada prática, mas se aparecer copia e cola, você já sabe. Vamos seguir. Artigo 142. O empregado perceberá durante as férias a remuneração que lhe for devido na data de sua concessão. Isso aqui é importante, porque, notem, você já sabe a fórmula, né? Férias é igual à remuneração mais o terço. Essa remuneração aqui é de quando? Ela é a remuneração do período aquisitivo? Claro que não. É a remuneração do período concessivo. Não esquece. Você trabalha 12 meses, fecha e completa o seu período aquisitivo. Aí nasce automaticamente, porque é cíclico, não para. O período concessivo, os 12 meses seguintes, período esse que o empregador terá para conceder as suas férias. Obviamente, quando ele for conceder a remuneração devida, vai ser aquela da data da concessão e não da data da aquisição. Passou um tempo, teve aumento, teve muita coisa. Então, vai ser da data da concessão. Já vi muita questão de prova falando da data da aquisição. Errado. Da data da concessão, essa remuneração. Tá bom? Muito bem. Vamos falar um pouco sobre o abono pecuniário de férias. O popular venda de férias. É possível que eu venda as minhas férias? É possível sim. Então, imagina que eu tenha direito a 30 dias de férias. Posso vender 30 dias de férias? Claro que não. Primeira coisa. O abono pecuniário, essa venda de férias, é um direito potestativo do empregado. Se é um direito potestativo do empregado, o empregador não poderá recusar. Sempre que se ouve falar em direito potestativo, é isso. Uma parte tem um direito e a outra não pode se recusar, não pode se negar. Pois bem. Eu posso converter um terço das minhas férias em abono pecuniário. Eu não posso vender de forma integral. Então, se tem direito no meu exemplo aqui. A 30 dias de férias, eu posso vender até 10 dias de férias. Tá bom? Olha lá o artigo 143. É facultado ao empregado, então notem, é direito potestativo do empregado e o empregador não pode recusar. Converter. Exceções são momentos de pandemia e tal. Tudo isso a gente vê depois nas nossas atualizações. Beleza? É facultado ao empregado converter um terço do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, popular venda de férias, no valor da remuneração que seria devido nos dias correspondentes. Tá lá. Abono pecuniário, popular venda de férias. O abono de férias deverá ser requerido, requerimento, até 15 dias, notem, até 15 dias, antes do término do período aquisitivo. Então, é um direito potestativo do empregado, o empregador não pode recusar, mas o empregador também não adivinha. Como é que eu vou saber que o empregado quer converter um terço de férias em dinheiro? Então, ele tem que requerer para o empregador até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Não é do período concessivo, porque ele não sabe quando vai ser o concessivo. Pensa assim, gente, que você não vai errar nunca em prova. Se o concessivo é do empregador e se é um direito do empregado, tem que ser dentro do que é dele. O que é do empregado? O PA, o período aquisitivo é do empregado, os 12 meses que ele vai trabalhar para ter direito às férias. Então, até 15 dias antes do término do período aquisitivo, ele comunica ao empregador o desejo de converter um terço das férias em dinheiro em abono pecuniário. Ele comunica ao empregador. É isso. Se for em férias coletivas, vai ter também o abono pecuniário? Até pode, não é a regra, mas se tiver, vai estar com previsão em norma coletiva. Olha lá. Parágrafo 2º. Tratando-se de férias coletivas, a conversão que se refere a este artigo deverá ser objeto de acordo coletivo entre empregador e sindicato representativo da respectiva categoria profissional, independendo de requerimento individual com a seção do abono. Então, o abono pecuniário, a venda de férias nas férias coletivas, não tem requerimento individual, não tem esse prazo, individual não tem nada. O que tem é uma negociação de empregador com o sindicato dos respectivos empregados para aí converter até um terço em abono pecuniário. Tá bom? Muito bem. E quando que o empregado recebe as férias? O empregador falou, vou gozar as férias no mês tal, até quando eu recebo aquela fórmula. Férias é igual a remuneração até dois dias antes do início do período de férias. Então, até dois dias antes do início do período de férias, você recebe a remuneração de férias. Olha lá o artigo 145. O pagamento da remuneração de férias, e se for o caso do abono referido no artigo 143, que é o abono pecuniário, que vamos falar, será efetuado. Olha o prazo. Até dois dias. Até dois dias antes do início do respectivo período. Então, até dois dias antes do início do período concessivo. Renzete, manda. O empregador concede minhas férias dentro do período concessivo, mas com obrigação, tá certinho. Mas ele não respeita essa regra. Ele me paga só depois de eu sair de férias. Nesse caso, o que acontece? Diz o TST que se o empregador concede as férias dentro do período concessivo, mas não respeita a regra do prazo do artigo 145 da CLT, o pagamento das férias também será feito em dobro. Olha lá, súmula 450. É devido ao pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no artigo 137 da CLT, quando, ainda que gozados em época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no artigo 145 do mesmo diploma legal, ou seja, não pagou no prazo até dois dias antes do início das férias. Existe também um prazo para comunicar ao empregado quando ele sai de férias? Claro que sim. Se o empregador define o período de férias, ele tem que comunicar ao empregado quando o empregado vai sair de férias. Como é que o empregado vai me programar, comprar viagem, enfim. Então, nesse caso, tem que ter um período mínimo para comunicação e esse período é de 30 dias. Olha o artigo 135. A condição das férias será participada por escrito, é um ato formal, ao empregado com antecedência de, no mínimo, 30 dias. Então, comunicação de, no mínimo, 30 dias dessa participação interessada dará recibo. Segue lá. O empregado não poderá entrar de férias sem que apresente ao empregador sua carteira de trabalho. Sim, para anotar o período de férias. A condição de férias será igualmente notada no livro, nas fichas e registros empregados. Tranquilo em relação a isso. Então, não esqueçam, isso é importante, que é esse prazo mínimo de 30 dias para comunicar as férias. Se forem férias coletivas, comunicação em 15 dias. Pensem para não errar. Férias coletivas, 15 dias. Férias, em geral, mínimo 30 dias. Como ficam as férias quando termina, quando extingue o contrato de trabalho? Muito bem. Diz o artigo 146 da CLT, vamos ler, vou explicando. Na cessação, na terminação do contrato de trabalho, qualquer que seja a causa, isso é interessante, qualquer que seja a sua causa, será devido ao empregado a remuneração simples ou em dobro, conforme o caso corresponde ao período de férias cujo direito tem adquirido. O que isso quer dizer? Não importa qual foi o motivo da extinção do contrato de trabalho. Até uma justa causa, Renzete, até uma justa causa. Se o empregado completa os 12 meses, se ele completa o produto aquisitivo dele, ele passa a ter direito às férias. Se ele passou a ter direito às férias, ninguém tira aquelas férias dele, nem mesmo uma justa causa. Aquilo já é um direito adquirido ao seu contrato de trabalho. Então, não esqueça disso. Qualquer que seja a hipótese de extinção, de terminação do contrato de trabalho, se o empregado completou o período aquisitivo, trabalhou os 12 meses, ele tem direito adquirido aquelas férias. Não esquece disso, nunca, tá? É direito dele, está preso no contrato, ninguém tira nem mesmo uma justa causa. Muito bem. Parágrafo único. Na cessação do contrato de trabalho após 12 meses de serviço, o empregado, desde que não haja sido demitido por justa causa, opa, começou agora, terá direito à remuneração relativa, não é mais completa, agora já relativa, ao período incompleto de férias, de acordo com o artigo 130, na proporção de 1 dozeavos por mês de serviço ou fração superior a 14 dias. Ah, agora já se fala em férias proporcionais. Imagina que eu não completei o período aquisitivo, mas o contrato terminou com 8 meses, só completei 8 dozeavos de férias. Nesse caso, eu vou receber 8 dozeavos de férias? Vou. Se aquela dispensa não foi por justa causa, eu recebo sim as férias, eu terei direito, melhor dizendo, as férias proporcionais. O que vai afastar as férias proporcionais é a dispensa por justa causa. Eu sempre falo para vocês, quando o empregado é dispensado por justa causa, ele não recebe nada, só recebe saldo de salário e férias vencidas não gozadas, se houver. Até porque se elas foram vencidas não gozadas, conforme o próprio caput do artigo 146, o pagamento é em dobro. Se ainda não foi gozada, mas está dentro do período concessivo, o pagamento aí será simples com a extinção do contrato de trabalho. Mas aqui não. Aqui é período incompleto de férias, aqui são férias proporcionais. O empregado recebe, desde que a dispensa não tenha sido por justa causa. E se foi culpa recíproca, já te mostro o que vai acontecer. Então, olha aqui um resumão para você. Despedida imotivada, despedida indireta. O que é despedida indireta é quando o empregador comete a falta grave, tá? Chegaremos lá. Pedido de demissão. Nesse caso, o empregado recebe férias vencidas simples ou dobradas, mas proporcionais. Todas acrescidas aí do chamado terço constitucional de férias. A súmula 171 do TST reforça essa ideia ao dispor, salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, aqui está, a extinção do contrato de trabalho sujeito empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, ainda que incompleto o período aquisitivo de 12 meses. Então, mesmo que você não completou o período aquisitivo de 12 meses, você, a depender da hipótese da extinção, que não seja a justa causa, receberá, sim, as férias proporcionais. Só um esclarecimento que eu não falei aqui. Lá no artigo 146, perdão, no parágrafo único, diz que você vai ter direito às férias proporcionais por mês de serviço, né, a fração de um dozeavos por mês de serviço, ou fração superior a 14 dias. O que isso quer dizer? Vamos imaginar que eu trabalhei 8 meses e 14 dias. Se foram 8 meses e 14 dias, eu recebo 8 dozeavos de férias proporcionais. Agora, se foram 8 meses e 15 dias, se ultrapassou 14 dias, vai computar como se fosse um mês cheio. Então, eu vou receber 9 dozeavos de férias proporcionais. Então, 8 meses e 14 dias, 8 meses e 13 dias, 12 dias e 10 dias, 8 dozeavos de férias. 8 meses e 15 dias, 16 dias, 17 dias, 18 dias, 19 dias, 20 dias, não importa. 9 dozeavos de férias, tá? Só atente-se a isso que eu passei e não expliquei. Pra fechar, amarrar bem aí. Se o empregado pede demissão, olha lá, o empregado que se demite, se demitir é pedir demissão, antes de completar 12 meses de serviço, terá direito às férias proporcionais. Igualmente, se é um pedido de demissão, isso também acarreta aí o pagamento das férias proporcionais. Checklist. Demissão sem justa causa, imotivada ou o empregado pede demissão, férias integrais, mas férias proporcionais. Se o pedido for por justa causa, só faz jus às férias integrais, aquela que ele já completou o período inquisitivo. Se for justa causa, só férias integrais. Proporcional, esquece se for justa causa. Culpa recíproca, é quando ambos cometem uma falta grave, chegaremos lá, tanto o empregado quanto o empregador, é o bateu, o levou. Se foi culpa recíproca, férias integrais, isso ninguém tira, mas proporcionais, só que aí pela metade. É a súmula 14 do TST. Reconhecida a culpa recíproca. Na rescisão do contrato de trabalho, o empregado tem direito a 50%, metade, metade, do valor do aviso prévio, do décimo terceiro salário e das férias proporcionais. Então, aviso prévio, décimo terceiro salário e férias proporcionais, aí pela metade na hipótese de culpa recíproca. Prescrição. Como é que funciona a prescrição de férias? Muito simples, seguindo aqui a regra. Se o seu contrato de trabalho está em curso, o contrato está em curso, e o empregador não concede férias, imagina, nunca gozei férias, estou já há 10 anos trabalhando, nunca, nunca, nunca gozei férias. Nesse caso, você deve adjudicar uma reclamação trabalhista e você pode reclamar os últimos 5 anos do contrato de trabalho. Você tem a prescrição quinquenal aqui. Contrato em curso. Agora, se ocorreu a extinção do contrato de trabalho, você aplica a regra do artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal e do artigo 11 da CLT. Contados do término. Contados da extinção do contrato de trabalho, esse vai para frente. Você tem o prazo de 2 anos para você ajuizar a reclamação trabalhista. Uma vez que você ajuizou a reclamação trabalhista, você pode reclamar todo o contrato de trabalho? Não. De novo, os últimos 5 anos do contrato de trabalho, que é a prescrição quinquenal. Então, prescrição bienal para frente, prescrição quinquenal para trás. Se o contrato está em curso, os últimos 5 anos. Se ocorreu a extinção, é a bienal e é também a quinquenal. Tá bom? Isso está aqui no artigo 149 da CLT. A prescrição do direito de reclamar a concessão de férias ou pagamento da respectiva remuneração é contada do término do prazo mensal no artigo 134, concessivo, ou, se for o caso, da cessação da terminação do contrato de trabalho. Ok, pessoal. Com isso, fechamos o tema de férias. Com isso, a gente encerra mesmo essa ideia de jornada, de duração do trabalho, para seguir com novos institutos. Qualquer dúvida, estou à sua inteira disposição. Um ótimo dia para você, uma ótima noite, uma ótima madrugada, meu amigo da madrugada, que ficou comigo aqui até tarde, já aí cambaleando, né? Mas, meta cumprida, hoje eu vou estudar férias, estudei férias com a Renzete, bate os artigos depois, faz questões, que você vai ver que tudo dá certo, que você sabe o conteúdo, que você sabe a matéria. Mais uma vez, o que precisar, pode chamar. Bons estudos, sempre avante e nunca, claro, nunca se esqueça, trabalho não dá trabalho. Tchau! Tchau!